Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo tranquilo com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Watch Dogs Legion, pessoal. No último episódio, a gente fez duas missões, pessoal. A primeira foi investigar o Malik para saber se ele está atrelado ao Zero Day, lá no esconderijo. E a segunda missão, pessoal, a gente foi investigar um ataque ao Nigel Cass, supostamente feito por um funcionário dele, né, que não está gostando do que ele está fazendo. E agora a gente vai fazer a missão Nigel por um Tris, onde a gente vai investigar aqui aquele veículo, né, que estava o funcionário. Então, vamos começar? Mais um episódio de Watch Dogs aqui. A gente vai tentar encontrar tanto o carro e o corpo do cara, né? E esse personagem que eu estou aqui, pessoal, ele é um artista de rua, né? Um pichador e tal. Ele usa uma arma que atira tinta. É bem interessante. E ele também é meio happy, assim. Faz beatbox, né? Bom, vamos lá. Tô aqui na tona. Foi pra cá que eles trouxeram o caminhão do ataque em Fisbury? Isso mesmo. Mas o que não sabemos é porque trouxeram ele pra cá. Vou ver esse encontro. Lá embaixo, né? Esse lugar aqui, essa toa, pelo que eu estou vendo, é um dos locais dos ataques do início do game, né? É um dos locais que foi atacado lá. Inclusive, tem o memorial das vítimas aqui embaixo, se eu não estou enganando. Eu vou mostrar pra vocês já, já. O primeiro ataque que teve. É, ali os carros de polícia, ó. Da Óbio, né? E aqui é o memorial, ó. Do ataque, ó. Tá até a musiquinha aí. Espero que essa musiquinha não dê copywrite. É, essa musiquinha é famosa, né? Aí, como ela... Por ela ser famosa, ela pode dar o copywrite pra sair daqui. Mas deu pra vocês verem o memorial do... Do pessoal aí, né? Consegue ir por daqui? Não, aqui tá fechado. Então é por cima. Temos uma gravação aqui. Olha só, cara. O tenente da Óbio, vocês viram? Eles estão... Eles têm participado do ataque à toa, né? Esse prédio aqui. Então é um objetivo... O objetivo de destruir o prédio... Na verdade, pra eles, né? É um ponto tático, né? Pode vir, mulher. Pode vir. Já era. Toma aí o... Baigou na cara. Olha esse Baigou. Toma o Baigou na cara, mano. Legal esse personagem. Ele mete a... Spray de tinta na cara dos outros. Bom, tem esse cara... Tá ali o veículo, ó. Que foi destruído, né? Esse cara é Elite, hein? Soldado Elite da Óbio, né? Muito engraçado a finalização desse personagem, cara. Com o Baigou. Oh, o Baigou não. O Spray de tinta... Agora vamos ficar com o Baigou na cabeça. Parece que ele tá matando... Mosca, sei lá, formiga. Bom, vamos investigar agora? Sim, a identificação bate. Esse é exatamente o caminhão usado no ataque. E temos um trechinho do áudio da câmera frontal. Sugiro ouvir com atenção. Manda aí. Ah, caramba. Ele foi carbonizado. Acontece quando seu caminhão explode. Merda. Vira e mexe. Eu via ele na P&D. Conhecia ele? Ah, não. Mesmo que conhecesse, eu não ia admitir. Se é que me entende. Detectei diversos ópticos aqui perto, sem a presença de sinais vitais. É lá que precisamos procurar pelo corpo do motorista. Beleza. Beleza, já vou! Vamos encontrar o corpo dele agora. Então eles já estão sabendo quem é o cara, né? Que é um funcionário da Óbio, né? Que fez isso daí contra o Nedio Cass. Carinha aqui, vou pegar logo. Ah, não foi com a finalização do spray, né? Mais gravação. Ele quer automatizar o nosso trabalho, parça. Não é brincadeira. O diretor quer? Sério mesmo? Quem te falou isso? Um amigo da P&D. O cara me contou cada coisa. Rolam pesquisas de histórico pra saber quem vai ser útil pra Óbio e quem vai criar problemas, sabe? Por que tá tão preocupado assim? Isso é segurança privada. Eles já pesquisaram o histórico de todo mundo. Você não entendeu. Ele tava falando da população em geral, não só dos funcionários. Imagina que bosta todo mundo ser vigiado. É tirado nesse cara aqui, ó. Olha ao seu redor. Já tá tudo numa bosta. E o Cass vai fazer o que for preciso pra evitar que piore. Toma. Sugiro que você também faça. Ou seja, ele tá querendo tirar as pontas soltas da organização aí, né? Da polícia aí, da Óbio, né? Impossível ser quem a gente tá procurando. Tá fedendo. Sim, pela decomposição do corpo, eu diria que essa pessoa morreu... Ah, bem no período do ataque à dor. Eu já tava desconfiando de traidores, né? O Nédio Cass. Bom, vamos lá. Então o corpo tá aqui em cima. Tem dois aqui, ó. Não vejo ninguém. Vou chegar mais pra lá. Valeu aqui, ó. Toma um sprayzinho. Mais spray. Cara, legal, legal. Vou pegar esse outro aqui. Essa, na verdade. Amadilhazinha. Caso venha pra cá. Tem uma torreta, ó. Engraçado que as torretas não tão alertas, né? E geralmente elas ficam bem alertas quando a gente tá na região. Ela me viu, mano. Puts. Quer dizer, ela veio pra torreta aí. Mas ela me viu, eu acho. Ela tá vindo pra cá, ó. Ah, não. Ela vai só ligar a torreta, né? Puts. Me enrolei agora. Me enrolei. Pera aí. Enrolei. Deixa eu pegar a arma aqui. Aí, caiu na armadilha. Maravilha. Eita, o cara ficou invisível. Uma elite, né? Vamos testar a arma de... De tinta aqui. Tente boa. Olha, é boa. É melhor do que a metralhadora de choque. Olha, é uma missãozinha e encontramos aqui o Kada, né? Talvez seja esse aqui. Tá queimado pra caralho. Tem um pedaço de metal danificado na cabeça dele que pode ter sido um óptico um dia. Pra você é moleza, né, Bagley? Estou baixando tudo da nuvem dele agora. Recomendo que você saia daí assim que possível. A Albion tá desovando corpos aqui igual sacos de carne podre. Se considerarmos que estão sempre retirando novos corpos dos destroços da Toon, eles podem matar quem quiser e se safar sem problema. É, verdade. Então a gente tá usando um ponto como um lugar de sumir com as pessoas, né? Como aqui teve aquele ataque, que foi a Albion que planejou, inclusive também, né? Pra poder ter acesso à região, por causa do rio. Aí eles tão usando esse ponto aí como uma desculpa, né? Eles dizem, ah, se encontrou um corpo aqui. Não, essa aqui era uma pessoa que tava aqui no dia e tal. E outra, eles tão creogenizando as pessoas, né, cara? Pra demorar mais ainda. Bom, vamos lá. Vou pegar esse robozinho aqui e vou pegar o dinheiro ali, pessoal. Será que a torreta vê a gente? Acho que não, né? Aí a gente fode da área e finaliza a missão aí depois. Só pegar o dinheiro aqui. Ah, não. A torreta tá mais em cima. Ela não vai ver a gente, não. 10 pontos de tecnologia. Se eu não me engano, o máximo pra você completar uma skill de tecnologia, um exemplo de arma, né, é 40 pontos. Não, 40 não, né? Porque 40 é o máximo, na verdade. Mas se eu não me engano, é 10, 20, 30 e 40. É. As skill de uma arma, por exemplo. Aqui é isso aqui. Não vale nem a pena estar hackeando essas coisas. Se eu hackear, é só pra ter informação do lugar. E finalizamos aqui, pessoal. Investigamos aqui o veículo e o cara, né? Decodifiquei um arquivo de áudio obtido do corpo do terrorista. Devo reproduzir? Manda aí. Manda ver, Bagley. Vamos ver. Qual é o plano dele. Ele lançou o projeto, mãe. Estão esperando lá em cima e ninguém sabe. O povo acha que ele vai protegê-los, mas... Não é isso que ele quer. Ele quer controle. Eles estão lá em cima pra vigiar a gente. Ou pior... Ele chamou de justiça os drones Temis. Temis? Hum, mano. Nossa, o Temis. Eu tinha esquecido o Temis e os drones. A gente tinha desligado o Temis, né? Mas ele conseguiu ligar de novo o projeto. É, a gente controlou o Temis. E desligou ele. E ele voltou com o projeto. Nossa, é por isso que ele fez isso. Se eles soubessem do que eu sei, talvez pensariam diferente. Eu não sou um monstro. Eu tô tentando deter um monstro, mãe. Sério. Se você pudesse impedir algo terrível de acontecer, matando alguém, você faria isso? Uma coisa terrível, de verdade? Me perdoe. Eu te amo. Último momento do cara, né, mano? Olha só. Foi meio heróico o que ele fez. Meio burro também. E com uma atualização, eles viram atiradores de elite minúsculos. Cara, que desastre. É, cara. Pode ser que o Cass consiga reerguer o projeto. A não ser que a gente destrua os drones. Baglizinho, os dados do Temis que apagamos na Tides. Será que você se lembra do suficiente para recriar uma atualização que nos sirva? Posso fazer melhor ainda. Vou codificar um vírus com os dados do projeto. Bagli, que merda essa! Ele guardou o arquivo. O que aconteceu com isso? Eu pedi para ele. Não faz sentido apagar dados. Eles sempre podem ser úteis no futuro. E aí? Como vamos infectar esses drones? A Albion tem uma central de comunicações na ponte da torre. Fazemos o upload do vírus lá e todos os drones vão ser infectados. Vamos nessa! Fácil. Bom, então o que a gente descobriu é que o Temis, aquele projeto do Nadiocast, e finalizamos aqui, pessoal. O Nadiopudum 3, aquele projeto dele de construir drones de controle, né? Para controlar toda a cidade, voltou a funcionar, né? A gente desligou o projeto e a gente desligou de novo. E mandou para o espaço, ainda por cima. Não esquenta com o Bags. Já já você acostuma com os comentários de fundo. Mandou bem, cara. E agora a gente vai ter que ir atrás de novo, indebilitando o rebanho na próxima missão, pessoal. Vamos tentar desligar o projeto do Temis de novo, né? Então, pessoal, eu vou indo lá. Isso! Uma ótima segunda a vocês, uma excelente semana, e até a próxima. Eu fui! Abraço! Vou mostrar aqui para vocês, ó. Fala, pessoal! Fala, pessoal!